Agora, você acompanha tudo o que os famosos andam aprontando no ar e fora do ar. Famosos na Web. Pastor se emociona e abraça Tami Miranda em quadro do programa Raul Gil. Famosos na Web. Informação em tempo real. É aqui. Na tarde do sábado, dia 20, o SBT exibiu mais uma edição do programa Raul Gil. Dentro da atração, foi exibido o quadro Elas Querem Saber. Com a participação do pastor Cláudio Duarte. Diferente de outros pastores, como Marcos Feliciano, o religioso se mostrou aberto em assuntos polêmicos. Em determinado momento, o pastor defendeu as minorias e afirmou que jamais tiraria alguém da igreja por causa de sua opção. Em outro trecho, Cláudio destacou. Abre aspas. Eu não sou a favor do relacionamento, mas eu respeito. Eu tenho as minhas convicções e tenho a base daquilo que eu acredito. Fecha aspas. O religioso continuou sua fala e visivelmente emocionado concluiu. Abre aspas. Eu nunca vou negociar com divórcio, com adultério, com homossexualismo. Eu não vou negociar, mas eu vou amar, eu vou respeitar. Fecha aspas. Disse ele com os olhos marinados de água. Duarte em seguida foi aplaudido e recebeu um abraço carinhoso de Tami Miranda. Internauta conectado. É internauta informado. Inscreva-se agora no Famosos na Web e fique plugado. Famosos na Web. A fama e a TV. A qualquer momento de volta. Pra você, internauta. Pra você, internauta.